Novena de Santa Águeda, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Concedem-nos, Senhor, o amor constante ao vosso santo nome e a graça da perseverança nas coisas do alto durante toda a nossa vida, mesmo diante das perseguições, calúnias, torturas e sofrimentos e pela intercessão de Santa Águeda. Dai-nos, Senhor Onipotente, a graça que humildemente vos pedimos. Faça seu pedido. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Águeda, rogai por nós. Terminamos o quarto dia da nossa novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.